Porque este dia começou de manhã a bênção do Senhor E vamos fechar agora a noite, eu creio, com o coração aberto para o Senhor Recebendo dele o que ele tem para nos oferecer nesta noite Porque o Senhor tem sido muito fiel conosco Que cada dia mais nós possamos crer e confiar no Senhor Porque em grandes coisas ele vai fazer E ele ainda está fazendo, ele continua fazendo em cada vida Em cada vida aqueles que não chegaram Não é só esse pouquinho o grupo da consagração é mais Mas tudo é para a glória do Senhor Jesus Nós preparamos uma pequena reflexão sobre a oração E vamos junto compartilhar com as irmãs O que o Senhor determinou para nossas vidas e para a sua também Amém? Vamos ler aqui alguns reciclos falando da oração Falando da intercessão Que nós possamos estar ouvindo bem atentos Para saber que o Senhor ele faz Amém? E vamos agora começar e depois vamos louvar todos nós juntos Toda a igreja é junto Porque o Senhor diz que quando a gente está juntos Grandes coisas o Senhor faz Amém? Glória a Deus Começa a dar Mateus 6, 6 Mas tu, quando orares, entra no teu aposento E fecha a tua porta Ora a teu Pai que está em segredo O teu Pai que vê em segredo O teu Pai que vê em segredo Te recompensará publicamente Amém? Glória a Deus E quero saudar a tua igreja E o Pai do Senhor Amém? Em Efésios 3, 14 Diz assim a palavra do Senhor Por causa disto Me ponho de joelhos perante o Pai De todo o nosso Senhor Jesus Cristo Efésios está passando por uma dificuldade Tremenda Pecaminosa Mas Paulo se levantou E disse Por esta causa Me ponho de joelho perante o Pai Amém? Que pode ser amém? Amém! Que pode ser meu irmão? Amém! Romanos 12, 12 Diz assim Alegrai-vos da esperança Sede pacientes na tripulação Perseverar e não orançar Amém! Amém! Que a gente possa sim Não só ler essa palavra Mas praticar e guardar Amém? Amém! Porque quando a gente Persevera Irmãos Jesus se levanta Do trono de braço Amém! Para nos dar a resposta Para nos dar a resposta Amém! E a gente nunca pare de orar Amém! Amém! E assim O Senhor fecha aqui Nesta noite Com 1ª Versalonicenses Capítulo 5 Versículo 17 Assim diz o Senhor Para nós que estamos aqui Orar e sem cessar Vamos dizer todos juntos Orar e sem cessar Que nós possamos orar sem cessar Amém! Porque nós temos vitória Através da oração Através da intercessão Através da tua Do teu joelho Através da tua vigilância Através do que o Senhor Ele nos dá Ele dá muitas coisas boas Para nós E nós Nós que estamos aí Fica todos nós Separados Esperando Só de receber E sem querer dar Mas o Senhor Mas o Senhor Vamos dar Vamos dar mais ao Senhor Porque assim Não tem prazo Cada um que chega Na consagração Que chega Do conjunto Na CIP E assim eu convido A igreja para ficar de pé E vamos Vamos louvar Para a glória do Senhor Todos nós sabemos Deste louvor Glória a Deus Glória a Deus Tá Cris Que ajuda Aleluia E WiFi E as vestes Do sangue Laber Aleluia E a vida te voltarei Meus sonhos e talentos são pra te servir Meus torres e olhos são o meu Não tenho razão da minha vida sentir Tu és teu Senhor e teu Deus Assim como o povo reviria o amor Em tua obra ele completa Até que o mundo possa ver A glória em teu rosto brindar Na oração é o segredo da vitória Na oração enfermidades vão embora A glória em teu rosto brindar 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 A glória em teu rosto brindar